O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista simplesmente deu um pontapé no Vinícius Júnior, como vocês podem ver na imagem. Dá até para ver a cara do cara depois de fazer essa falta. Poderia ter machucado o Vinícius Júnior, por sorte não foi coisa pior, e no lance levou um vermelhão direto. Confere o lance. O que explicaria esse lance seria a famosa inveja, mas será que não querem tirar Vinícius Júnior do Mundial de Clubs a qualquer custo? Mesmo que seja a base de lesão? Fica a dúvida no ar.